Ademar, nós participamos como convidado ontem, essa audiência foi organizada aí pelo apedido do deputado Santini, que o próprio secretário Agostinho falou, né? O deputado Santini também participou. Participou, ele era o que fez esse meio de campo, essa ponta aí, para organizar, já que hoje não dá para se reunir, para ir para Porto Alegre muito mais ainda. Então, e os dois que eram nossos protagonistas, vamos dizer assim, da reunião, era o Reinaldo Girardi, do Cinto de Lojas, e hoje no ICR da CDL. E juntamente com o prefeito, vereadores e deputado Santini, secretário, né? Então, pessoal de Porto Alegre. Então, acho que foi importante nós participarmos para levar a questão, era a grande reivindicação da questão da abertura do comércio aqui em Lago Vermelha, né? O secretário colocou, né? Que ia levar, eles têm um encontro diário, né? Todas as manhãs, ia levar a reivindicação de Lago Vermelha, para tentar flexibilizar futuramente, agora nos próximos dias, né? Onde o pessoal colocou, né? Os dirigentes, colocaram os vereadores, todos nós tivemos a oportunidade também de defender a questão da abertura do comércio, com todas as precauções, né? E o que a gente tem falado aqui, que o comércio e as lojas no dia a dia aí não tem tanto aglomeração de pessoas como tem em outros locais que estão sendo permitidos o funcionamento. Então, acredito que seja uma justa reivindicação, né? O secretário do Estado defendeu a posição do governo do Estado, né? Com toda preocupação da questão dos leitos, né? Nos colocava que agora, a partir de hoje, Passofundo contará com mais dez leitos que estão sendo comprados pelo governo do Estado. Então, quem sabe, poderia ter alguma solução. Então, estamos, vamos aguardar. Ele ficou de comunicar ao deputado Santini, né? O prefeito também ponderou vários aspectos, né? Essa questão da abertura do comércio, mas acho que é importante a gente estar integrado, todo mundo aí, defendendo. A gente, claro, gostaria que o comércio estivesse aberto, funcionando com todas as precauções. Foi sinalizado alguma coisa? Foi sinalizado. O secretário disse que não ia prometer, mas ia levar essa nossa reivindicação dos municípios até esse gabinete de crise que eles reúnem toda manhã, né? Que tinha esse fato novo das questões dos leitos, né? A questão também tinha o docinho de loja, o CDL, que estavam junto com o prefeito, com os vereadores, também reivindicando. Então, ia ser colocado isso tudo na próxima reunião. Hoje, a quiteria e tal. Então, ficou de informar o deputado Santini aí que é o interlocutor e que fica mais próximo deles que conversarem uma decisão. Oi!